Bom dia gente! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar aqui um serviço que eu já fiz durante essa semana no período da manhãzinha, quando o menino não... antes do menino chegar, estava levantando 5 horas aí estava vindo limpar aqui, para ir agilizando que assim que pegar a chuva, a gente já vai começar a explantação aí a terra já estando pronta, já fica mais fácil e outra parte aqui que eu vou mostrar, eu já limpei hoje de manhã e vou também plantar um milho ali no aceiro vou cuidar da horta, o vídeo de hoje vai ser bem recheado se inscreve no canal, deixa aquele joinha, agora vamos para o vídeo meu povo o pezinho de aboticaba isso aqui foi o que eu fiz durante a semana no período da manhãzinha fui limpando essa parte aqui agora só deu uma adiantada boa vou esperar para quando terminar a construção aí já pode ser que a chuva, só Deus sabe quando é que chega para segurar mesmo, porque agora está chovendo, mas passa uns dias sem sem chover, nem hoje metade de sol aí a terra já está preparada já está pronta né, só cavar o canteiro e jogar cimento isso aqui eu limpei hoje de manhã essa parte aqui essa parte aqui de batata cozinhame tudo limpinho agora vou aproveitar essa parte aqui ó aqui descendo das fronteiras eu vou plantar um uma carreira de milho aqui que aqui está perto de casa aí eu vou regando ela milho e uma carreira de dois feijões acho que vou botar uma no meio de de milho e uma do lado de feijão e outra de outro vou ver o que é que dá para plantar aqui aproveitar esse pedacinho aqui aí eu vou regando enquanto enquanto pega a chuva né certo vai chover todo dia vou ter os gotejamentos nas fronteiras para poder não elas não sofrerem nas fronteiras, nas batatas vocês viram aí que tem uns canteiros molhados aí depois eu tiro de um e boto em outro aqui ó bagueira de gotejamento eu tiro dessa e boto em outra e assim vai aqui eu vou fazer tipo uns canteirinhos a gente chama aqui de escadinha para plantar o feijão aqui nessa parte e o meio eu vou plantar aqui ó uma carreira de milho aqui aqui eu vou fazer uma escadinha para eu plantar duas carreirinhas de feijão pra plantar né agora aqui eu vou cavar duas covinhas em cada cadeirinho desse aqui eu já vou subindo cavando a do milho também depois eu venho só plantando porque eu decidi plantar o milho aqui nesse lado porque já fica mais longe das fruteiras para não fazer sombra e o feijão não cresce muito aí eu decidi plantar desse lado o milho e o feijão tem essa vasinha ali deu certo, tem que assurar a bota separadinha agora vou começar a plantar e aí e aí e aí e aí e aí e aí pronto, tá plantado agora vou só regar com o regador para nós ir lá para a horta aqui já estou na parte da horta agora vou levantar esse pé de tomata aqui ele caiu aqui ele caiu aqui já por cima do canteiro vou levantar ele vou limpar esse alho aqui dois canteiros de alho e vou adubar ele com esterco esterco de de ovelha vou começar por essa parte aqui para quem já conhece a horta sabe que ela é que nem um helen quem não conhece vai conhecer agora deixar ela toda limpinha hoje porque essa semana não tive tempo para para cuidar dela trabalhando na na construção do galinheiro aí eu vou aproveitar hoje para poder fazer tudo o que tiver de plantar o que tiver de adubar limpar fazer tudo hoje aqui um viu vocês não Vamos lá. Pronto, tá aí tudo adubado. Vocês viram aí no vídeo que eu botei o esterco no meio do canteiro, pra não aproximar muito a raiz da planta. E no meio, aí saíram os dois lados da carreirinha. E aí Agora vou colocar o esterco aqui nessas plantas. Aqui é um pé de chuchu. Aqui dois pés de couve. Tá muito próximo não, pra não... Pra ficar muda. Deixa eu somar um pouquinho. Vou colocar alguma coisa pra ele começar a subir aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou amarrar... O pé de tomate ficar deitado pra cá. Já é desse outro tipo aí, ó. Esse primeiro lá é cereja. E esse já é desse normal. Esse é maior. Aí eu vou usar a fibra de bananeira pra poder amarrar. E aí 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 Assim E aí 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 Olha que beleza, sequinha As que estão bem madurinhas Elas nem amoleceram Estão sequinhas, sequinhas Aqui aguenta muito tempo Agora as que estão na massa Meio verde Elas amolecem um pouco Também tem que passar o dia Meio úmido Chovendo Demorou mais pra secar Que nem elas pegam a frieza Isso aqui é bom plantar Que ainda tem irrigação Depois de mais ou menos um mês de chuva Porque ai quando ela estiver no tempo de colher Ai já tem passado a chuva A pessoa pode mais bem sadiona Assim que der parte Porque ela aguenta muito tempo Essas meia-mola Ela não aguenta muito tempo não Tem que ir usando logo Ai vou separar as que ficou mais mole Vai ligar e ir usando logo E as mais sequinhas E ir usando depois Pronto Terminei aqui De cascar a cebola Deu uma contada até boa ainda Foi A nega chegou aqui também Chegou agora A nega tinha aí A gente tem o cabelo Vai agentar os louros Uma botou chique A cebola As cascas Eu já boto pra compostagem Não se perde nada De jeito nenhum Olha ai Cebola orgânica Que maravilha Que privilégio Quase dois quilos né Quase dois quilos né Quase dois quilos né Pronto gente O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Já botei água também Pra aguardar a horta Que tava seca Tá com doria no choque Aí limpei Botei água na pauta Um forte abraço a todos vocês Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau gente Tchau gente